João e Maria Um pobre lenhador tinha dois filhos chamados João e Maria. Sua mãe morreu quando eles eram jovens. João e Maria ficaram muito tristes. Logo, seu pai se casou novamente, mas sua madrasta era muito cruel. Ela não queria compartilhar a pouca comida que tinham em casa com as crianças. Ela queria tudo para si mesma. Um dia, ela levou as crianças para dentro da floresta e as deixou lá. Inteligente, João tinha algumas migalhas de pão no bolso e tinha as deixado cair no caminho para que eles pudessem encontrar o seu caminho de volta para casa. Que infortúnio! Quando eles começaram a procurar os farelos de pão, eles perceberam que os pássaros comiam todas as migalhas e não conseguiam encontrar o caminho que levava de volta para casa. Estou com medo! Gritou Maria. Não se preocupe! Disse João. Nós vamos ficar bem. Só precisamos encontrar um lugar para ficar. João e Maria foram andando para cada vez mais fundo na floresta. Eles estavam com fome e cansados. Finalmente, depois de caminhar por um longo tempo, eles viram uma casa feita de chocolate, doces e bolos. Olha, João, um tijolo de chocolate! Gritou Maria com prazer e ambos comeram com fome. Mas uma bruxa má vivia lá. Quando ela viu João e Maria, ela logo queria comê-los. Ela os convidou para entrar em casa e fingiu ser gentil. Estou tão feliz por ter visitantes! Disse ela. Ninguém nunca me visita. Entrem, meus queridos, entrem! Uma vez que eles estavam na casa, ela agarrou João e trancou-o em uma gaiola. A bruxa decidiu que iria manter João por um tempo e alimentá-lo bem para engordá-lo. Ela fez, então, Maria fazer as tarefas para ela. Agora, a casa tinha uma pequena porta que levava à adega, onde a bruxa armazenava legumes e alimentos secos. Às vezes, a bruxa enviava Maria para trazer suas coisas do porão. Quando ela finalmente decidiu cozinhar João, ela começou a ferver uma panela enorme de água. – Traga-me um pouco de cevada do porão – disse a Maria. Maria abriu a porta para o porão, mas não quis entrar. – Eu não sei onde está a cevada – disse ela. – Ajude-me a encontrá-la. – Você é uma menina tola – disse ela. – Aqui, deixe-me mostrar-lhe onde está. – Quando ela deu um passo para o porão, Maria empurrou-a, fechou a porta rapidamente e trancou-a. Só a saia da bruxa ficou presa debaixo da porta, mas Maria não a deixou sair. Agora que ela poderia procurar as coisas da bruxa, ela encontrou outra chave para a gaiola e deixou João sair. João e Maria encontraram tesouros ao redor da casa de campo. Eles levaram para casa com eles. Sua madrasta estava arrependida e seu pai os recepcionou de volta com lágrimas de alegria. Eles nunca passaram fome de novo. – Música 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 – M